Um tema fundamental que eu achei de suma importância, que nós estamos discutindo, é a reorganização da classe trabalhadora em saúde frente às nossas dificuldades. O congresso está sendo de grande relevância, principalmente para quem está chegando agora, ingressando agora no setor público e, em especial, a fala da CLAIR foi muito importante para a discussão mesmo de quais são os nossos direitos enquanto servidores, quais os deveres também do órgão estadual. A gente que participou do CES Congresso discutiu muito isso, fez o grupo de discussão e chegamos no acordo que realmente nós temos que fazer o nosso papel, mobilizar o nosso local de trabalho para que todos nós, servidores, tenhamos a consciência de que privatização, terceirização não é bom para o Estado. O Congresso está sendo muito bom no sentido de estar juntando trabalhadores de várias partes do Estado para estar aqui discutindo tanto a reorganização do movimento sindical e o que a gente vai ter que fazer, construir junto para estar enfrentando toda essa onda de precarização do trabalho que vem ocorrendo. Então, eu acho importantíssimo estar aqui compartilhando experiências com outros colegas e decidindo o que a gente vai fazer para fortalecer ainda mais a nossa categoria. Eu acho que a classe trabalhadora tem uma grande vitória com o CES Congresso de Estação do Paraná no sentido de trazer e reforçar a classe e o LIME melhor para a gente daqui para frente mobilizar e reorganizar o movimento sindical. É importante para nós todos sindicalizados, para nós todos funcionários da saúde e mesmo outros trabalhadores, ter um sindicato, ter uma conferência, para que nesta conferência a gente possa dar nossas opiniões, aprender mais. Na verdade, eu gostei bastante da interação com as outras entidades envolvidas, no movimento sindical, desde o movimento estudante, agora trabalhadores em formação, um novo conceito que eu acho que é bem importante, a gente começar a difundir na sociedade, como também das outras entidades que estiveram presentes, o CISMAC e os outros. Legenda Adriana Zanotto